Quem não sabe pra onde quer e qualquer pessoa é destino Olha aí a consequência, eu tô no auge da carência Tentando encontrar um amor, alguém para somar Alguém que não me queira só pra me usar e depois descartar Eu tô cansado de fazer escolha errada e de me envolver com gente que não presta Coração só erra, coração misera Eu tô cansado de fazer escolha errada e de me envolver com gente que não presta Coração só erra, coração misera Tentando encontrar um amor, alguém para somar, alguém que não me queira só pra me usar Eu tô cansado de fazer escolha errada e de me envolver com gente que não presta Coração só erra, coração misera Eu tô cansado de fazer escolha errada e de me envolver com gente que não presta Coração só erra, coração misera 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 Coração misera